E o placar da política lá de Salmourão, hein? Nós tivemos aí, hoje, o julgamento de um recurso por parte do ex-prefeito José Luiz Rocha Pérez em processo em que ele ajuiza recurso para tentar viabilizar os votos recebidos na eleição do ano passado para prefeito de Salmourão. Mas o julgamento até agora aponta seis votos a zero contra o recurso de José Luiz Rocha Pérez. O ex-prefeito de Salmourão teve nova derrota na justiça eleitoral quando tenta viabilizar os votos que ele conseguiu nas eleições do ano passado. O político e o diretório municipal do Democratas de Salmourão e a coligação Humildade e Respeito pelo Povo apresentaram recurso e já é a segunda vez que há derrota perante o TSE. O ministro Alexandre de Moraes já havia negado medida liminar contra o ex-prefeito e que, inclusive, deu continuidade ao embrólio jurídico a que fez parte o município de Salmourão desde a eleição do ano passado. O município é governado pela prefeita interina Sônia Gabal, que, na verdade, é a presidente da Câmara lá de Salmourão. Com a indefinição do cenário jurídico, a política fica ainda sem uma nova eleição a ser marcada. Agora, caso a situação termine, a justiça eleitoral poderá marcar uma nova eleição no vizinho município. José Luiz Rocha Pérez, que já foi prefeito de Salmourão em dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016, teve contas de 2009 desaprovadas pelo Tribunal de Contas da União, o que o impedia do registro de sua candidatura no ano passado. Ele ainda não se manifestou a respeito de eventual recurso judicial. Mas fontes ligadas à área jurídica acreditam que Salmourão caminha mesmo para uma nova eleição.